Guedes, qual o segredo de ser constante e parar de procrastinar? Cara, a gente falou de procrastinação e procrastinação é uma consequência de ansiedade. Ansiedade, de forma normal, não vamos falar da patologia de ansiedade, vamos falar da característica de ansiedade, do sentimento humano de ansiedade. É normal você ter ansiedade, é normal você ter fases ou momentos depressivos, não de depressão, às vezes você está mais recolhido e você não está respondendo a estímulos, assim como ansiedade, às vezes você está excitado demais por alguma coisa, você vive um momento ansioso, e a procrastinação é a forma que o corpo encontra intuitiva de lidar com a ansiedade. Como que funciona isso? Se eu me negar a enfrentar esse fato, ele não existe. Então, tem que estudar para a prova. Vamos arrumar a gaveta de meia, como se nada tivesse acontecido. Você percebe que o dia que você tem que estudar para a prova, é o dia que o seu quarto está mais bagunçado, que a sua roupa não tem organização nenhuma, que você precisa urgentemente varrer o chão da sua casa, que tem um monte de louça para lavar, que você precisa arrumar a geladeira, que você precisa passar roupas, sendo que você nunca passou roupa. Mas para o seu inconsciente, é mais agradável se esconder fazendo uma coisa, do que enfrentar aquilo que você deve fazer. Procrastinação, a gente resolve diminuindo o nível de ansiedade das coisas. Vamos falar de estudar, como que você faz? Você cria hábito, você coloca no seu despertador. A tal hora é a hora de estudar, mas não coloca 5 horas direto, coloca 20 minutos. E coloca o assunto já, porque aí tem menos chance ainda de você querer dar um balão naquilo. Então, pega por exemplo um livro, coloca 20 minutos para você ler tal capítulo. Lê o capítulo. Ah, mas não é ler o livro. Então, mas o livro é feito de capítulos. Se você for lendo capítulo a capítulo, você consegue ler o livro inteiro. Ah, mas demora um ano. Antes tarde do que mais tarde. Antes tarde do que nunca feito. Então, programe-se. Essa é uma forma de você dar para o seu cérebro uma previsibilidade. E isso faz com que o nível de ansiedade caia. E quando o nível de ansiedade cai, você faz. E se o nível de ansiedade não cair? Sou uma pessoa ansiosa, tenho problemas com isso. É uma característica da minha personalidade que me traz angústia. Então, o que a gente faz? A gente cria programação. Então, exemplo. Eu tenho um horário para treinar, pessoal. O meu horário para treinar é de manhã. Se chega o final de semana e começa a chegar perto da hora do almoço. Ou passar o horário do almoço. Eu já começo a sair fora do que é o treino. Porque aí eu fico pensando. Pô, vou gastar tanto tempo. Vai acontecer isso. Eu não consigo treinar logo depois de comer. Porque eu me sinto mal. Aí eu vou ter que treinar à tarde. Mas à tarde eu tenho que parar o que eu estou fazendo. Eu vou estar fazendo alguma coisa com a Clara ou com a Duda. Ou aí eu não posso sair. Porque eu tenho que me preparar para treinar. Aí eu já tomei banho. Estou arrumado porque eu vou sair. Então, eu não vou fazer tudo. Você vê. Vira uma bola na minha cabeça. O que eu faço? O que eu faço? Eu vou fazer só tal coisa. Então, o dia que eu fui viajar, por exemplo. Era de treinar quadríceps e tríceps. Eu estava indo para a Goiânia no sábado. Eu tive que acordar mais cedo para rever o material. E, boa lembrança. O que eu estou falando do Wesley Della Nogari. É um cara excelente para falar para vocês de ansiedade. Viu, Guedes? Segue ele. Então, eu tive que abrir o computador e resolver algumas emergências. E, aí, depois, antes de sair para pegar o avião. Só que o avião era 12h55. Isso quer dizer que o embarque começava meio-dia. Quer dizer que eu tinha que estar no aeroporto para ter uma segurança mais ou menos umas 11h30. E, para estar 11h30 no aeroporto, eu tinha que sair da minha casa 10h30. E, aí, a gente começa a contar o horário ao contrário. Para treinar e tomar banho, eu preciso de duas horas. Então, eu preciso começar a treinar no máximo 8h30. E, para começar a treinar no máximo 8h30, aliás, eu preciso estar no aeroporto... É, eu preciso estar no aeroporto 11h30. Então, eu tenho que sair de casa 10h30. Eu preciso de duas horas para treinar. Eu tenho que começar a treinar 8h30. E, eu preciso acordar 7h. Só que, o que aconteceu? Eu acordei 7h30. E, aí, lascou. Por quê? Porque, meia hora, você perde um avião. E, aí, o que eu ia sacrificar? O treino. Lógico. Ah, não vou trair. Nem vou. E, aí, o que eu fiz? Eu falei, já sei. Eu vou mudar o jeito do treino. Em vez de fazer N várias séries de agachamento de leg press, como começo o meu treino de quadríceps... Eu vou fazer uma série de cluster muito pesado. E, eu vou fazer um cluster. Então, por exemplo... Um cluster no agachamento são... 10 séries de 3 repetições com 10 segundos de intervalo. Cara, você sai do cluster já, teu quadríceps bombando. Porque, se você coloca um peso para fazer 8 repetições, na verdade, você faz 20. Então, é um treino, também, de força. Que você regula a força por conta da quantidade de intervalo. E, logo depois, eu fiz a mesma coisa no leg press. E, é um treino que fica mais rápido. Cara, eu matei essa primeira fase. Deu 7 minutos, 8 minutos. E, depois, aí, eu fiz um FST7. Na cadeira extensora. 7 séries de 15 repetições com 30 segundos de intervalo. Que deu, mais ou menos, 7 minutos. O treino inteiro, depois... Eu fui fazendo assim. Tríceps também. Eu fazia uma série muito pesada. E partia para outro exercício. E o treino todo... Deu 35 minutos. Pois é. E, aí, funcionou. E, quer saber... Foi um baita treino. Porque eu trabalhei força. Trabalhei carga. Trabalhei peso. E, acabei treinando antes do previsto. E, aí, consegui regularizar todo dia. Então, às vezes, a gente tem que acertar que perfeito é ter feito. Tá? Perfeito é ter feito. Por quê? Porque se você não faz buscando a perfeição, você já errou. Porque você não fez. Então, essa é uma das coisas que você pode fazer. Esse é um exemplo que eu usei para quebrar a minha procrastinação no sábado antes de ir para a Goiânia. Pronto. Resolvi isso. E fui com uma sensação muito melhor. Domingo, né? A gente teve... Depois da... Depois da... Aliás. Depois da palestra. Minha palestra foi mais ou menos tarde. Foi das 7 às 8 e pouco. O pessoal estava cansado já. E, aí, a gente foi jantar. Só que o jantar começou 10 horas da noite. Eu, 10 horas da noite, já estou deitando para mimir. Vamos parar de comer. Era mais ou menos umas 11 e meia. Consegui dormir. Ou consegui chegar na minha cama. Era mais ou menos meia noite. Só que eu deitei na cama, pessoal. E eu fiquei rolando no lençol até 5 da manhã. Tem jeito. Eu sou acostumado a dormir com o Dona Tetê. Se não tem do lado, é brabo. Aí eu consegui cochilar. Da 5 às 7. Da manhã do domingo. E, aí, 7 horas. Veio aquele solão. Falei, puta, preciso levantar. Aí eu levantei. E, aí? Vou treinar ou não vou treinar? Aí eu falei assim. Cara, eu vou passar domingo gravando aula. Se eu não treinar agora, eu não vou treinar no final do dia. Nem a porrada. E, aí, eu falei o quê? Vou fazer dorsal. Era treino de dorsal. São 6 exercícios de dorsal. E, aí, eu desci no hotel. A gente ficou hospedado naquele Comfort Suites Flamboyant. Perto do Shopping Flamboyant, lá em Goiânia. Conhece? E, aí, tem uma salinha lá de musculação pequenininha. Fui lá. Eu vou fazer rapidinho aqui. Vou fazer em rest pause. E, vamos lá. Pelo menos eu treino. E, deu muito certo. Comecei com rest pause. Aí, depois coloquei peso. E, aí, o treino andou muito bem. Saí lá, molhado de sor. Pronto para entrar no banho. Para entrar no avião, para voltar para São Paulo. E, deu certo. Então, a gente vai colecionando pequenas vitórias. Ensinando a gente que o feito, né? Que não existe perfeito, né? Que é melhor feito do que não feito. Tá? Então, essa é a ideia. A ideia é a gente ter a frequência, a consistência. E, aí, a coisa anda. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Tem super chat. Deixa eu ver aqui. Tchau. Tchau. Obrigado.